DJ Kaique no beat DJ Kaique no beat Gordãozão 18k, joga na cara dela XJ pra acelerar, ela garota Ela mete a pena, é o Chiquinho CH que vai buscar lá no Mandela Ela joga o pacotinho Pacotinho no Mandela Ela joga o pacotinho Pacotinho no Mandela Ela joga o pacotinho Pacotinho no Mandela Ela joga o pacotinho Portãozão 18k, joga na cara dela XJ pra acelerar, ela garota Ela mete a pena, é o Chiquinho CH que vai buscar lá no Mandela Ela joga o pacotinho Pacotinho no Mandela Ela joga o pacotinho Pacotinho no Mandela Cordãozão 18k, joga na cara dela XJ pra acelerar, garoto, ela mete a pena É o Chiquinho CH que vai buscar lá no Mandela Ela joga o pacotinho, pacotinho 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 no Mandela Cordãozão 18k, joga na cara dela XJ pra acelerar, garoto, ela mete a pena É o Chiquinho CH que vai buscar lá no Mandela Ela joga o pacotinho, pacotinho no Mandela Ela joga o pacotinho, pacotinho no Mandela É o Chiquinho, pacotinho no Mandela Ela joga o pacotinho no Mandela Que Roda e o pacotinho no Mandela